Música 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 Maravilhosamente para a água, do lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca, do lindo lago do amor Maravilhosamente para a água, do lindo lago do amor Música Música Grupo de Dança Folgórica, Furor de Matacarô, versão 2018 Música Música Eu quero ver o sol nascer no meu quintal, cheio de luz no domingo